Fala galera, beleza? Então, hoje vai ter mais um vídeo do detonado do GTA San Andreas. E para acompanhar os vídeos, se inscreva no canal, pois teremos vídeo todas as terças-feiras e todos os domingos. Fique com o vídeo! Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo. E hoje galera, vamos continuar com o nosso detonado do GTA San Andreas. E hoje vou fazer mais duas missões, galera. Dessa vez vamos iniciar a série do Uzi, certo? Missões 49 e 50. Certo galera? Então vamos lá. A missão 49 é esta aqui, a primeira dele. Monta em Cloud Boys. Vamos lá, você pode fazer isso! Vamos lá, Birdstone! Vamos lá, Birdstone! Vamos lá, Birdstone! Vamos lá, Birdstone! Vamos lá! Vamos lá, você pode fazer isso! Eu sou Johnson, estou aqui para ver o Uzi, eu trabalho com ele. Sim, exatamente assim. Vamos lá, Birdstone! Você conhece o Curso do Boss? Curso? Não! Ele é blind. Blind? Mas nós só estamos jogando caras na semana a semana. Sim, eu sei. Ele é amado com um incrível de sorte. E o triad que fará algo para ele? Nós chamamos ele o nosso sorteio. Mais um pouco mais. Vamos lá. Eu estava mantendo isso, Mão. Bom. O que é isso? 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 Apenas que a porta é geralmente fechada. Estique perto. Oh, man. O que você fez isso? Oh, desculpe. Não vi você lá embaixo. Ele está morto. Eles todos estão mortos. O sangue de sangue foi eliminado? Die, die, lo! Me desculpe, eu estava muito medo de lutar, então eu hid. Enfim. O que aconteceu aqui? Vida me surpreendeu-nos. Cutu-nos todos. S***! Eles viraram de novo! Aqui estão os Da Nang Boys. Gangue do Vietnã, né, cara? Esses Vietnã aqui vai ser um incômodo para nós daqui para frente. Então, opa. Jesus! Vamos estar dando um jeito neles aqui, ó. Só no tiro, alternando para cada pessoa para não estar levando muito. Enfim. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Pega o rifle e caipira. Tenta dar headshot neles, né? Se o meu controle ajudar. Usa o rogamento. Em cima vai ter uma sniper, tá? Então fique de olho. Temos que matar o sniper. CJ, pegue a essa sniper. Mata o sniper. Vamos pegar aqui a shotgun. A sniper está bom aí, filho. Passe paciência. Bom, a estradeza da shotgun que eu usei foi o seguinte. Mirar. E já atirar. No caso, atira, mira. Atira, mira. Atira, mira. Como ela já está no nivel assassino, eu tive mais facilidade. Agora tem os carrinhos, vamos ter que destruir Mas fica de olho pra não tirar no canto Quando o carro pega fogo, cai fora Foi os dois Obrigado, Carl Você me salvou por ter que matar eles todos mesmo Aqui é o seguinte, os caras da Triad Eles vão estar até AK-47, tá? Sai daí, Uzi, sai daí Sai daí, vamos lá Faz essa missão aí Vamos, doente, vamos Deixa de ser burro, Uzi Esse cara da Triad Olha só, mas que jumento Entra aí, caralho Eles vão estar de AK-47, né, cara? Então, é foda Enfim, chegou Se conseguir matar os caras da Triad Alguns vão dropar AK, é bom Mas é isso aí Só fazer a chacina e levar o Uzi pra casa E a missão vai estar concluída 5 mil lojas e mais respeito Enfim, galera Vamos agora para a missão 50 Ranfali E aí, Uzi, meu irmão O que está acontecendo? E aí, CJ Let me introduce you to Shuk Fu Ranfali Ele heads the Red Gekko Tongue On the west coast How you doing? Al A Khoang Has sent word from Kowloon A Vietnamese crime family The Da Nang boys Are preparing to move To the United States This may explain The cowardly attack On the Blood Feather Triad There may be Some trouble ahead The Shifu Would like a package retrieved A courier Has left it in a drop At the airport It is most important To the matter at hand Oh, I can do that He is Triad A mountain boy No A personal friend of mine And Less likely to draw the attention Of the Da Nang boys Okay Thanks for your support Muito bem Passamos Vamos pegar Esse carro No estacionamento do aeroporto Certo? Um carro específico Então vamos lá No estacionamento do aeroporto No estacionamento do aeroping No estacionamento do aeroporto No estacionamento do aeroporto Oh estacionamento aut qualidade ier Ata Aqui é o seguinte galera Vai estar Aqui embaixo Mas aí vocês virem direita Aqui na parte de baixo E entra aqui E vamos até o final Vai ser a terceira garagem A esquerda E aí a direita vai ter o carro Já fique com a K47 Que a gente pegou Dos caras equipados E já está chegando A van dos vietnamitas Os da Nang boys Vamos sair do carro e matá-los Headshot aí E olha Eu estou jogando com o limitador de frames Não, sem o limitador Aqui ó Sem o limitador de frames Ou seja Bugs Totais E CJ consegue empurrar Uma carroça dessa aí Olha só a força Caminhão de duas toneladas E o CJ toca lá na puta que pariu Mas beleza Carro é uma nana Carro lento pra caralho Não faz drift Não faz nada E o carro é devagar Então Paciência Por onde a gente veio É só a gente voltar Pegue esse caminho Porque os outros vão estar sendo bloqueados Certo E vamos pegar a esquerda Agora E esse cara E esse cara a gente vai matar Você quer apostar que eu vou E esses dois aqui Atropela um e deixa o outro O outro não vai cuidar Coisa nenhuma Vocês estão vendo que é uma barra de dano No carro Certo galera Eita pecker Parece um pecker ali do nada Barra de dano Ela não pode chegar no máximo E se não O carro vai estar explodindo Então tentem não bater E se vier os dano boys Atirando Vocês matem Só o motorista pode deixar Estou atirando no muro O motorista não vai atrapalhar Mas o atirador O atirador É o principal O ativador Ativador O atirador É o principal Se você matar o atirador Fechou Não incomoda mais Fiquem de olho Por que eu atirei devagarinho Porque vocês podem estar atirando Sem querer No tanto Da moto Está explodindo Claro que não vai explodir Explodindo de primeira Mas Tira um dano Monstruoso do carro Enfim Em cima Todos os atiradores Fica mais fácil E agora só juntar Certo Vai ter Uma garagem Um pouco mais ali pra frente Que a gente tem que largar O carro Certo galera Para finalizar Vai vir uma caminhonete Não vai nos estar atrapalhando Só a gente desviar E chegar ao nosso destino E é isso aí Após isso acontecer A missão será concluída Seis mil dólares E mais respeito Mas então é isso aí galera Essas foram duas missões Do detonado do GTA San Andreas As duas primeiras do Uzi Mountain Club Boys E Ranfali Certo galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe like se você gostou E se te ajudou Deslike se não te ajudou Mas comente o porquê Depois posso estar melhorando Comente o que você achou Deste vídeo Dúvidas nos comentários Vou estar respondendo O mais breve possível Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Lembrando que tem vídeo No canal Toda terça E todo domingo Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Até a próxima missão Falou Fui